Vem aí a Virgília do Ano e desta vez vai acontecer no Sino Atlântico, com a presença amiga do Bispo Alberto II. Tal como a Bíblia diz em Deuteronômio 28, versículo 6, Bendito serás ao entrados e bendito serás ao saíres. Não esqueça, traga toda a tua família e juntos vamos celebrar a presença do Senhor. Até lá, estamos juntos. Eu e a minha família estamos preparadas para o dia da Viral, que será a Vigília na Igreja Universal do Reino do Edito. Então nós convidamos todos vocês dos 12 municípios, não perca esta oportunidade, porque aqui no Quansa Sul nós estaremos localizados no Sino Sporting. Quando forem 22 horas, nós estaremos no Cine Sporting para entrar no novo ano na presença do Senhor Jesus Cristo. Não há melhor coisa do que entrar na presença do Senhor Jesus, do que as primeiras palavras ser dirigidas para o Senhor Jesus. Então, nós convidamos a todos vocês, amigo, amiga, simpatizante, para participar dessa grande vigília no Cine Sporting. Você é o nosso convidado especial. Nós não vamos faltar. E você? E você? Olá a todos. Nós somos a família Camarada e há mais de 15 anos nós temos passado a vigília da virada na presença do Senhor. E este ano não será diferente. Nós estaremos em algum núcleo ou casa de oração a participar da vigília da virada. E convidamos a si e a sua família para juntos transitarmos do ano de 2023 para o ano de 2024 na presença do Senhor. Até lá. Até lá. Até lá.